Eu tô querendo comprar um monitorzinho 4K, mano. Porque o meu Xbox One é 4K e o Pro é 4K, melhorar, né, cara? É, faz sentido, faz sentido. O YouTube tem muito disso, cara. Eu quando paro pra ver vídeo, eu quero ver o melhor, mano. Entendeu? Na verdade é importante, mano. Com certeza. 10 segundos pra inserção. Ela é embaixo, hein, claro. Inserção em 5 segundos. Ah. O seu drone achou uma bomba. Um desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Pode ser, por idade, dá aí que eu... Vocês acharam a bomba. O que é isso, rapaz? Vai tomar Disney. A garagem tá limpinho. Pô, o castor e o pus são cegos, não é possível, velho. Vou esgoto, mano. Vai descer esgoto. Esgoto nada, vou por cima. Vou por cima, vou por cima. Vou só passar o drag. Vai por cima. Vou, vou. Tá. Aí a gente já tá dentro do bomb já, mano. Acho que é guarde. Morreu. Punição zero! Não é mais guarde. Recarregar! Concussão pronta! Vou ficar atrapalhado. É bom pra não! Um agente das forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Só faltou botar a letra K ali Só faltou É, 4K Ué, eles estavam com menos 1 O que houve que eu não consegui matar o outro? Acho que eles deram TK Hummm Não, eu acho que o cara Agora eu entendi O cara caiu no início da partida Agora eu entendi Tá, vamos lá Vamos que vamos Proteja as bombas Vai fechar essa bomba O que que vai? Fecha essa bomba Esse é o nosso Melhor, melhor Chega aí Comunicado, os inimigos acharam uma bomba O piso foi reforçado Fecha aqui, Daniel O que vai? O alçapão ali 10 segundos Deixa que eu renforço Você tá lá ainda? Só faltou um alçapão ali em cima Os inimigos localizaram uma bomba Quem tem biriba? É o 12, galera Abre o alçapão aqui, mano Ah, ele tá faltando aqui Meu Deus Tem biriba aí, tem biriba? Peraí, peraí Peraí Peraí, peraí Não, vou jogar bem pra lá Vou jogar bem pra lá Dispositivo ativado Inimigos na área A gente tá lá pro outro lado Vou te seguir Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí E caraca, tu achou que eu tô de biriba, mano? Olha isso A caveira podia falar, né? Da onde que tá tomando tiro, né? Olha o pau comendo solto aqui Na, 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 na É um blister aqui em cima? Nossa Nossa E tá cobertura, recarregando Ainda resta um agente inimigo vivo Tá aí, cara Tá aí, cara Eu vi, mano, eu ia matar aquele termite, velho É, eu só joguei porque é mais caro Tipo, me calculei em tempo real, sei lá Tô recarregando Tô recarregando Tá sem biriba, né? Ninguém não Tô, tô E aí Aê, Gato, é um bicho muito escandaloso, mano Aaaaaaah Tá no servidor, velho Nossa, o cara tá muito tryhard, velho Tá com um binte de vida Tô lá no servidor Ele não vai viver não, tá todo mundo cravado nas saídas dele, perdeu. Boa clã, meus amores. Boa, boa. Boa, boa, boa. O de montanha. Agora um jogo que eu voltei a jogar depois de mais de 15 anos, mano. Foi o CS, cara. Joguinho bom, velho. É gostoso mesmo. Eu parei no CS 1.6. Olha o tempo que saiu 1.6. Sim. Caraca, velho. Aí eu falei, ah, vou comprar o global, né? Pô, joguei muito da hora. Muito da hora, velho. Tá maluco. Aí joguei, postei até dois vídeos dele. Joguei um competitivo lá. Fiz 32 barra... Acho que barra 13, sei lá. Agora sim. Dois moleques... Me chamam... Me jogando mensagem, no caso. Falando pra fazer teste, pra entrar em clãs, caralho. Se eu queria entrar em clãs... Mas engraçado, mano. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vamos jogar junto? Vambora. Se a gente entrar lá, a gente vai plantar ridiculamente. Jacaul está indo na frente do montanha, velho. Jacaul está colocando o carregador... Colocando o carregador novo. Carga de demolição pronta. Taprila! Quando é pra ganhar, tudo acontece, mano. Aí, dá um abritizinho ali, ó, Jacaul. Dá um abritizinho ali. a super planta naquilo O recortivador está ativo. Protege-o a todo custo. Merdo de mim! Essa é o agente das forças inimigas. Tá frio. Ah mano, que isso cara. Cai ela não. Ah tá, tomei TK, logo vi. Que parinha! Olha o bailinha que a mira tomou, velho. Tomei TK, logo vi, mano. Que eu ia matar essa miserenga aí, ó. Olha lá, tava a minha daça. Tá maluco, velho. Sim. Vambora, mais uma. Essa aqui foi a minha última. Essa aqui foi a minha última. Vai dormir? Pois é, agora.